E foi realizada hoje na Câmara Municipal de Rio Preto a segunda reunião para debater a internação involuntária de dependentes químicos. A Melissa Alcântara acompanhou então esse evento e traz para a gente as novidades. Bom dia, Mel. Oi, Jéssica. Bom dia para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, o objetivo desses encontros é aí chegar a um consenso, elaborar um projeto de lei que atenda às exigências técnicas estabelecidas por lei federal, mas que também seja bem aceito política e socialmente falando. E hoje, no início da reunião, o defensor público Júlio Tanone fez aí uma apresentação trazendo qual é a realidade hoje de Rio Preto com relação aos moradores em situação de rua que são usuários de droga. Apresentou ali que equipamentos existem hoje na cidade para tratar desse assunto, para fazer o acolhimento, para cuidar dessas pessoas. Falou que atualmente são 30 moradores em situação de rua que estão internados no Hospital Bezerra de Menezes de forma involuntária e apresentou diversas sugestões para avançar neste assunto, para avançar neste acolhimento, para a elaboração desse novo projeto de lei. O juiz da Vara da Infância e Juventude, Evandro Pelarim, também participou desse encontro, chefiado e liderado por Paulo Paulera, que é o presidente da Câmara de Vereadores. Hoje a gente sabe que a legislação estabelece que a família pode dar a autorização para que seja feita a internação involuntária. E uma das sugestões apresentadas é que essa autorização da família, no caso dos moradores em situação de rua, possa ser suprida então por um responsável da assistência social ou da área da saúde, para que essas pessoas possam ser acolhidas, tratadas. Mas eles também discutiram que ao fim do tratamento tem que existir ali projetos, atendimento para seguir ao fim do tratamento, porque de nada adianta o morador de rua ser acolhido, ser tratado e, no fim, ser colocado na rua novamente, no meio ali de onde ele realmente iniciou o vício. Ele muito provavelmente voltaria a essa prática. As sugestões trazidas agora vão ser todas colocadas no papel, levadas para o executivo, que é quem vai juntar tudo isso e fazer um projeto de lei que a gente espera que realmente atenda a necessidade e minimize, talvez não resolva, mas minimize o problema que hoje existe aqui em São José do Rio Preto. Nós já falamos algumas vezes, não é, que principalmente os comerciantes da região central sofrem bastante por conta desses usuários de drogas, que praticam ali pequenos furtos, até roubos e causam muita confusão. Então a gente espera que realmente minimize e traga sossego para todos os envolvidos e corrija esse problema de saúde, não é, Jéssica? É uma necessidade urgente, como você disse, a gente já tem mostrado várias vezes aqui. Esse é um problema que acontece, claro, em outras cidades, mas Rio Preto tem se destacado justamente por conta da onda, né, até de furtos que teve de roubos no começo do ano, que podem aí estar ligados com pessoas em situação de rua. E é preciso, Mel, todo um trabalho envolvido, né, precisa um trabalho de acolhimento dessas pessoas e também educá-las novamente para que elas consigam novamente ser inseridas na sociedade e ter um desempenho, um papel muito melhor do que é hoje. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.